Oi meus queridos, olha que lindo, ai meus amados, que delícia de lugar, não é bonito? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora comigo, bora viajar gente, bora passear, né? Logo, logo tem passeio novo para vocês, tem novidades, se Deus quiser, um beijo no coração de cada um. Olha aí meus amores, para vocês que gostam de ver a casinha arrumadinha, ó, dei uma geral na casinha, Tudo limpinho, passei álcool com cheirinho de lavanda, minha cama está bem arrumadinha, ó, está tudo cheiroso por aqui, ó, aqui eu guardo perfumes, remédio da minha pressão, umas coisaradas. Aqui é o banheiro, puxando o banheiro, porta-pote, ó, papel genênico, espelho, toalha, os armários, que está tudo limpinho, arrumadinho. Eu sei que tem gente que fala, ah, eu gosto quando você manda foto da casinha, vou mandar foto da casinha, vou filmar a casinha, geladeira, né? Ali tem o forno, fogão, a pia, a mesa, o banco, tem um banco para passageiro com cinto, é que é difícil filmar aqui dentro, né? Micro-ondas, armário, a cabine, essa parte aqui do meu banco nós vamos fazer uma reforma nela, está com o marceneiro, ele ainda não trouxe, depois eu mostro para vocês, tá? Aqui fora, olha, aqui fora está cadeira, mesa, uma rede, olha que delícia que está aqui, gente, está vendo, meus amores? A gente fica em casa, a gente tem que sair um pouco, né? Lá tem mais pessoas, ó, acampando, na verdade nós estamos no acampamento, né? Lá na frente tem a represa maravilhosa, gente, essa represa é linda, não tem para ninguém, olha que delícia. Tem água, para a gente lavar a louça, se não quiser lavar aqui, ali é tudo banheiro, ó, aquele amarelo lá. E lá para baixo é tudo, é como que chama? Tudo acampamento, tudo lugares para as pessoas acamparem. E aqui de longe, ó, mais uma vista da casinha, ó, que delícia. Muito gostoso, né? Eu amo, gente, porque eu fico aqui, é como se eu estivesse na minha casa. Só aqui num lugar verde, de natureza, infelizmente a gente não pode ter contato com as pessoas, cada um fica na sua, todo mundo respeita. Olha, aqui é o fundo da casinha, hoje ela está ligada na luz elétrica. E a gente guarda tudo aqui atrás, mesa, cadeira, vassoura, pneu, produto de limpeza, guarda-sol de praia, cadeira de praia, tudo que vocês imaginarem. Olha, gente, é aqui que nós vamos passar a noite hoje. E o dia amanhã, nós vamos jantar, almoçar. Oi, meus amores, eu estou horrível. O cabelo está despeteado, né? Mas hoje eu ando também aí, pra me cuidar, pra ficar pensando em beleza, né? Ó, nem a unha, filha, assim, semana, porque eu queria sair, vir pra cá e curtir. Então, aqui está muito bom, meus amores. Aqui está muito bom, meus amores! 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 Estou fazendo panqueca, tá? Opa! Só porque você veio filmar, minha panqueca dobrou. Pronto. Vou fazer a última. Minha última panqueca. Vou fazer, vou fazer o recheio. O recheio já está pronto aqui, ó. Está vendo? Bem temperadinho. E vou fazer, e vou colocar a mussarela e vou cobrir com molhinho de tomate. E vou colocar no forno para gratinar. Ok, meus amores? Se ficar boa, aí eu mostro para vocês. Estava usando isso aqui, ó, mas esse trem não é legal, ó. Queimou. Então, não quero mais ele. Aí eu estou me virando de colher, porque eu não tenho outro, né, gente? Eu não tenho outro, mas aqui está cheio de paqueca, ó. Quero ver se eu me reclamar que não vai jantar. E daí ele vai ver só. Tá bom, meus amores? Daqui a pouco eu mostro para vocês o meu pratinho montado, tá? A gente não come mal, não, viu? A gente quando sai assim, a gente aproveita para fazer comidinha tranquila, comidinha boa. Entende? Tem que comer bem, a gente tem que comer bem, para manter uma boa de uma imunidade, né? Olha aí, meus amores, como ficou linda a minha panqueca. Super recheadinha, com carne moída, tomate, pimentãozinho, que eu gosto. Todos os temperos que eu gosto, e mussarela, bastante mussarela e tomate picado, e molhinho de tomate por cima. Ficou lindona, né? Agora eu vou saborear, tá bom? Convido vocês a virem saborear comigo, ok, meus amores? Ela está gostosa, eu já experimentei, viu? Um beijo, meus amados. Essa é a nossa janta, panqueca, panqueca e panqueca. Meus amores, olha o que sobrou das panquecas. Ai, Jesus. Você come, meu amor. O seu Gilaldo comeu até pelo nariz. Eu não, sai para lá. Olha, gente, o sossego que é aqui, ó. Secado, né? Tudo tranquilo. Chega essa hora, o pessoal vai fazer suas comidas, né? Suas jantas. Meu marido acabou de comer, já pôs a máscara. Olha, ali tem mais pessoas, mas está todo mundo quietinho, todo mundo com família. Viu como é super tranquilo? Ninguém fica aglomerado, ó. Por isso que eu venho aqui. Viu como é super tranquilo. Viu. 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 Viu.